nossa semaninha aí continua a vida desse aquário continua e a gente vai mantendo ali monitorando os espécies que estavam um pouquinho sob um estresse luminoso e um pulo do gato aí captado pelo Will é nosso parça lá do dos amigos do marim que a gente se reúne no canal do Floripa riffs toda quarta-feira tava preocupada aí com a intensidade luminosa que aumentou e eu tava achando um aquário muito calmo de dia e foi perceber ele fica mais intensa circulação desse jeito que vocês estão vendo aí no pico da luz intencionalmente para poder é contrabalancear esse efeito é luminoso né para não ser um coralzinho não sei igual a gente debaixo do sol e sem vento esse esse balanço entre luz e fluxo também é importante e aí eu percebi que a minha MP40 que é a principal responsável por esse fluxo mais forte na mudança ficou configurada com o horário completamente invertido ela tava como se agora fosse de noite com fluxo fraquinho fraquinho não não digo mas bem mais fraco do que isso aqui e aí eu voltei aí a configuração dela agora sim ó vamos ver ali o aquele bate cabeleira dos corais vizinhos aí ó é isso aí que a gente quer Bora tocar para frente aí eu não sei quanto tempo vai durar mas algo que a gente precisa de contar para o aquário nós estamos aí num períodozinho sem luz elétrica o que acontece meu aquário sem luz elétrica praticamente tudo é desligado MP40 a bomba de circulação do display somente somente continua ligada tudo que tá aqui no santo continua desligada a cada 40 minutos ele ativa por dois minutos a bomba de recalque só para dar um pouquinho de circulação a gente tem aqui o no break tá aqui dentro e nós temos aqui ainda uma bateria estacionária com monitor de carga então nós estamos aí aqui em perto de 70 por cento da carga dela funcionando bem em última análise a gente tem um gerador se precisar a gente conecta ele ali e para o gerador funcionar a gente tem óleo dois tempos a gente sabe já testou e tudo mais sabe como é o que precisa para ele funcionar a gente tem também então são todas as coisas os backups aí que a gente eventualmente tem que lançar a mão deles ficar um período sem energia elétrica do aquário faz parte se isso causa essa tragédia é porque o aquário está muito desprotegido em que pezinho que nós chegamos pessoal gosto de mostrar todas as questões as dificuldades e tudo mais aqui para o pessoal ó como eu previ eu sabia que estava sob estresse vários pontos em lugares diferentes de STN na a WWC conhecendo um pouco desse coral apesar de ser um coral grande um coral que estava bonito eu sei onde isso vai dar e eu não não vou fazer muito tentativa de salvar não eu acho que isso aqui é ele tá exibindo o sinal de estresse no coral como um todo aqui é uma vista por cima dá para ver a zona ali onde já aconteceu STN que é bem fácil de ver mas em múltiplos outros lugares ele exibe sinal de estresse estou pensando ainda o que que eu vou fazer trouxe até aqui para enxergar melhor as áreas onde ele está sentindo são muito múltiplas são muito generalizadas eu acredito que vai ser eu deixar um coral morrendo dentro da aquário então ele está na uma STN ali bem franca acredito se eu achasse aqui alguma posição onde conseguisse cortar uma região totalmente saudável longe das áreas de estresse mas não vai ser possível não esse coralzinho ele vai ficar para a história nossa e como é que nós ficamos aí nos finalmente eu sei que vocês até treme quando eu vou mexer nos bichos mas vamos lá tirei o WWC coloquei a latestela que ficava aqui e lá acho que ela vai favorecer bastante que ela fica bem verdinha com a iluminação mais forte no lugar da latestela coloquei essa nana neopólicos que estava aqui no lugar da nana coloquei esse tupo de ao estar que estava ali o que mais que a gente mudou aqui dei uma bela depenada na tenuis desculpa aí galera mas é paulinho sendo paulinho ela estava muito estava complicado de encaixar ali porque ela estava muito grande ocupando aquele espaço e ela cresce rápido então acho que vai ser legal dei um espacinho ali para a milépora e dei uma leve inclinada aqui só para poder a latistela caber direitinho então enfim aí ó a gente fica com o saldo de uma perda desde a mudança até o momento o SPS é um negócio não é coisa à toa você sabe mas e não foi nenhuma perda no momento da perda mas eu sei que ia ser e vamos ver vamos seguindo aí consumo ainda mantém alto é fosfato ali controladinho hoje zero zero cinco vocês já sabem porque e bora tocar pra frente boa semana marítimos